A porta aberta, pensamento inscrito, como devo proceder, que ela não está com medo. Como devo fazer, o amor foi embora, me deixando aqui, no exato momento, nessa mesma hora. A minha rotina lembra, de lembrança de um grande amor. Ela nunca pensou em ser feliz. Ao lado dela, ao meu lado, sempre, era sempre nós que queremos algo para si próprio. Mais um dia, uma semana, um mês, um ano. Será que ela lembra? Passos lento pela noite Pra onde devo ir? Sempre lembro de você Mil tormentos vem, umas lágrimas caem, será que um dia posso ser feliz? Ao lado dela Será? Tudo em volta é só tristeza, por onde anda meu amor? Lembranças vem, quando chegam, mil loucuras eu faço, pra esquecer, quem tanto amei. Será que um dia ela possa me dizer, tudo aquilo que um dia eu sonhei pra dizer, meu amor? Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci E caí novamente Nos braços meus Poder dizer assim Sempre eu te amo Sempre eu te amo Eu sempre eu te amo Se entregui Se entregui